É, tá chegando a hora da estreia do Campeonato Mineiro 2024, é agora em janeiro já, virou o ano, acelera o ritmo de trabalho de todas as equipes, no pousão não é diferente, hoje a gente conversou com o técnico Gustavo Brancão e ele falou exatamente desse ritmo mais acelerado nos treinamentos, porque desde que os jogadores começaram a chegar, a comissão técnica chegou, foram 15 dias de trabalho no mês de dezembro, porque aí vieram o tempo das festas, né? Veio o tempo das festas, aí agora em janeiro é trabalho mais intenso para poder fazer a estreia do Campeonato dia 25 contra o América. O pousão, na semana passada, fez um jogo treino contra o Desportivo Brasil lá em Porto Feliz, em São Paulo, o pousão venceu por um a zero e o técnico Gustavo Brancão fala desse primeiro jogo treino e fala também da necessidade de... espera por novos atletas que vão chegar no time ainda, ele quer algumas peças específicas, zagueiro, atacante de lado, lateral, e já são 19 jogadores no time do pousão, mas ele ainda espera esses mais reforços para ter um time mais completo, com opções para escalar o seu time. Vamos ver o que Gustavo Brancão falou a respeito dessas questões. A gente começa a ter um espelho dentro daquilo que a gente trabalhou ao longo desses dias, começa a ter uma equipe, começa a ter um pouquinho mais de conjunto, conhecendo um pouquinho mais os atletas, os atletas também assimilando a nossa proposta de jogo, então a gente espera que ao longo desse mês agora, que antecede o início da competição, que possamos aí cada dia que passa nos qualificar, para a gente chegar bastante preparado para esse campeonato. Brancão, você já tem um espelho de jogadores experientes, recebeu mais dois atletas na manhã passada, um atacante, um meia, falta poucas peças agora para completar o grupo. A gente está à procura de alguns atletas ainda, tem alguns setores que a gente precisa estar fazendo mais peças para a gente ter mais opções, então a gente espera que ao longo dessa semana, mais tardar na semana que vem, as atletas estejam aqui à disposição, para a gente ter um pouquinho mais de conjunto, ter mais tempo de trabalho, e possamos aí fazer um pouso alegre forte para esse campeonato. Quais essas peças que você acha que precisa? A gente está à procura de mais um zagueiro, a gente está com três zagueiros hoje, mais um lateral esquerdo, mais um centroavante e um a dois atacantes de beirada. Hoje, mais ou menos, são essas posições que a gente está esperando aí, para que a gente consiga estar captando esses jogadores aí, para estar fortalecendo o nosso elenco. A gente notou na semana passada o cancelamento do jogo contra o 15, o jogo treino que seria no próximo sábado. É para avaliar mais fisicamente o time nessa reta final, Brancão? Acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de conjunto para a nossa equipe, preparar principalmente mais fisicamente. Aqui nós estamos trabalhando, a gente tem apenas 15 dias, 15 a 20 dias só de trabalho, contando as datas festivas que tiveram. As datas festivas a gente não pode contar, mas de trabalho no campo são 15 dias, voltando hoje. Então, a gente espera que a gente continue preparando bastante. A semana a gente vai intensificar bastante, principalmente a parte física, para que a gente consiga ir na semana que vem, porque aí a gente já tem um jogo treino aqui também. Já pode ter um pouquinho melhor do que foi esse primeiro jogo treino, nós tivemos quanto a Presbyter. Obrigado. Obrigado.